Bruno, você sempre enche o saco para a gente ter um shape maneiro, mas a pergunta é a aparência física é tão importante assim? Bruno, você sempre enche o saco para a gente ter um shape maneiro, mas a pergunta é a aparência física é tão importante assim? A aparência física é mais importante que a atitude? Um cara obeso ou magricela pode ser um homem de alto valor? Olha só, a aparência física é importante para nós homens, não só pela questão estética, como também pela questão saúde. Eu acredito que cuidar da sua saúde é uma das melhores coisas que você como homem pode fazer, por quê? Você vai ficar com shape melhor, independente do camarada ser obeso ou ser magro, magricela foi essa expressão que você usou? Foi. Você vai ficar com shape melhor, com porte físico melhor, você vai ter mais saúde, você vai viver mais, a sua vida vai ser mais duradoura, não só ela vai ser mais duradoura, como você vai ter uma qualidade de vida melhor, porque atividade física é um dos melhores protocolos anti-envelhecimento que existem, então por exemplo, se eu não tivesse começado a treinar com 18 anos e antes disso eu nadava, sempre fazia alguma atividade física, se eu não fizesse atividade física, digamos, intensa, frequente, regular, desde os 18 anos, com certeza eu não ia estar bem conservado do jeito que eu estou, tá ligado? Eu sei que eu não tenho cara de 20, 18 anos, mas eu não tenho cara de maluco de um cara de 40 anos, e fora isso cara, eu considero que atividade física, cuidar do seu físico, cuidar da sua saúde, seja um ato de agradecimento, um ato de gratidão aos seus antepassados, tá ligado? Porque, brother, os nossos antepassados passaram por muita, 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 mas muita merda para a gente estar aqui hoje, eu até, eu até dei um print aqui numa imagem que eu vi no Instagram, que falava assim, da questão matemática, né, de quantos antepassados nós temos por geração, então assim, a cada geração, velho, eu não sei se é uma PA ou PG, eu ia ter que parar para olhar aqui, mas enfim, a cada, cara, em poucas gerações, o número de antepassados que nós temos é um número muito alto, então assim, eu acho que faz parte do seu dever como homem, assim como faz parte do meu dever como homem, o dever de todo homem, cuidar dessa herança genética que foi dada pelos nossos ancestrais, entendeu? Honrar o sacrifício que eles fizeram para a gente estar aqui hoje, tá ligado? E honrar como? Cultivando esse corpo saudável que eles deram para a gente, mesmo que a sua saúde não seja perfeita, tá ligado? Se você tiver condição de treinar, eu acho que isso é uma atitude de respeito e gratidão também aos nossos antepassados. Agora, a aparência física é mais importante que a atitude? Não. Para mim, a postura de homem, a atitude é mais importante. Só que o que acontece? É muito mais fácil você ter uma postura de homem e ter uma atitude de homem mais masculina se você tiver um porte físico melhor, tá ligado? As duas coisas andam muito juntas. E agora, um cara obeso ou magricela pode ser um homem de alto valor? Pode. Ele só não vai ser a melhor versão de homem que ele pode ser. E aí a minha pergunta é essa, né? Tipo, a gente não está na jornada para ser o melhor tipo de homem que a gente pode ser. Então, para mim, isso é um pilar inegociável do homem de alto valor. Você cuidar da sua saúde, você ter um shape maneiro. Para mim, isso é inegociável. Até porque tem um outro componente que é o seguinte. A partir do momento que você tem uma namorada, uma esposa, uma parceira, eu acredito que seja uma obrigação sua, enquanto parceiro dela, ter um físico que faça com que ela fique mais sexualmente atraída por você. Eu acredito que seja papel do homem contribuir para que a mulher sinta tesão por você e continue sentindo tesão por você. Assim como eu acredito que a mulher também tem que cuidar da forma física dela, da aparência dela, da saúde dela, para ela ser uma versão mais atraente também para o homem, entendeu? Eu acredito que isso é um dos pilares fundamentais, assim, para uma relação se sustentar de forma saudável por um longo tempo. Os dois serem sexualmente atraentes um para o outro, entendeu? Então, eu acho, para mim, isso é um pilar inegociável, cara. E agora, aviso importante, meu amigo. Se você quer ter uma atitude mais masculina, você precisa baixar o meu e-book grátis Homem de Alto Valor, porque nesse e-book eu vou te dar algumas dicas avançadas de como melhorar a sua atitude, a sua autoestima e como se tornar o homem foda que você nasceu para ser, beleza? Agora, eu quero saber o que você achou desse vídeo. Você concorda comigo? Você discorda? Deixa a sua opinião aqui embaixo, porque o seu feedback é muito importante para mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita para se inscrever para você continuar acompanhando meus vídeos. E se você ainda não baixou o meu e-book grátis Homem de Alto Valor, o link está aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui. Um abraço e até a próxima.